Bom dia, minha turma amada do quinto ano. Eita, que saudade de vocês, hein? Hoje é o Lecom Tio João, Matemática Extreme. Gente, para lembrar para vocês, a gente vai revisar um pouquinho daqueles conteúdos que a gente visualizou um pouquinho na primeira unidade de Matemática. Não sei se vocês lembram, mas eu vou ajudar vocês a lembrar um pouquinho. Lembrando, a Matemática está em todos os lugares. Mas como? Como isso? Quando a gente vai para um posto de gasolina, como vamos fazer compras nos nossos alimentos? Tem as bebidas, tem a metragem, tem o peso. Então, tudo isso é apresentado com números. Na Matemática, só pode ser assim. Outra coisa, eu sei que vocês gostam muito de jogar um jogo do Fortnite e eu trouxe um dado bastante importante para vocês. justamente trabalhando dos números que a gente chegou ao nosso limite, que é o bilhão. Então, em 2019, o Fortnite foi o jogo que arrecadou mais. Cerca de 7 bilhões e 500 mil reais. É muito dinheiro, não é, gente? Está vendo? Para vocês verem como a Matemática realmente está em todo lugar. Outra coisa para a gente conseguir relembrar toda essa revisão da nossa Matemática. Lembrando, vocês lembram disso aqui? Os números naturais? Que eles vão de zero ao infinito. Como diria o Buzz Lightyear? Ao infinito e além. Lembre-se disso, gente. Os números naturais, eles vão do zero ao infinito. Zero, um, dois, três, mil, dez milhões. Não tem limite, tá? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, gente. Para a gente relembrar com muito carinho. Já que a gente chegou na casa do bilhão, vimos os bilhões, chegamos ao bilhão, ou os bilhões no plural, tem uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês. sobre as ordens e as classes. Lembrando, tá, gente? Nós temos aqui esse número que representa bilhão. Então, nós temos ele dividido em quatro classes. Então, temos as classes das unidades simples, que são as unidades, dezenas e centenas. A segunda classe, que já representa a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Temos a terceira classe, que já entra o milhão. Que nós temos já unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E, para finalizar, chegamos ao bilhão, que simboliza a quarta classe, que ele tem unidade de milhão, dezena de milhão e centena de bilhão. Bem, espero ter ajudado vocês para a gente refletir, para a gente conseguir lembrar um pouco, trazer algumas remiscências, algumas lembranças de todo um pouco que a gente viu da matemática. E espero vocês no nosso próximo videoaula. Super beijo!